Não é fácil vender. Porquê que não é fácil vender? Porque existe muita eletracia digital por parte de marcas e também muita falta de noção de muitos influenciadores. Não é só disto. O primeiro desafio foi explicar às marcas que eles existiam. O primeiro desafio foi as marcas perceberem, e eu tenho aqui dois tipos de marcas, eu tenho empresas, depois tenho as marcas, não é? Em que investem, que já sempre investiram no digital e depois eu tenho marcas que têm maior dificuldade em investir porque não querem que o seu produto esteja associado a determinada pessoa ou querem só aquela pessoa, não matter what, que números a que tenham, seja bom ou não seja, seja relevante ou não. Mas o primeiro desafio foi, malta, existe um novo conceito e existe uma nova forma de comunicar os vossos produtos. O marketing de influência é isto, é uma nova forma de comunicar, em que utilizamos um endorse a alavancar o produto ou a comunicação desse produto. Ok, eles existem, tudo bem. Agora, quem? Quem é que nós vamos escolher? Porquê que nós vamos escolher? Ok, eu apresento-lhe o influenciador. Depois, eu apresento-lhe o influenciador e depois eles dizem, porquê que você escolheu este influenciador? Eu dou-lhe as métricas. Ok, entretanto, tu já tens plataformas, ferramentas como a Hype Auditor, por exemplo, que te dá logo uma, faz-te uma triagem em que te faz uma leitura consoante o teu nome do Instagram e diz-te avalia o teu rate em tudo, engagement, impressões, etc. Coisa chega um bocadinho duvidosa, dado que as impressões só tu tens no teu telefone. Mas dá-te assim uma noção de faixa etária, demografia, etc. Pronto, que é os básicos. Agora, por exemplo, nós temos outras marcas ou outras ferramentas portuguesas que estão a tentar. Eu dou-lhes os parabéns, boa sorte, estão a tentar. Parabéns do género. Nós temos este produto e este produto é a minha ferramenta, consegue-vos mostrar que eu sei que é o influenciador certo para a sua marca. E eu rio-me, eu rio-me, porque é do género. Uma coisa é, tu tens um portfólio gigante e tu estás a trabalhar, imagina, com uma small, com uma ADP, uma semia, uma smart, tudo, e tu precisas de fazer uma ação. E eles não têm tempo, pá, não têm tempo, é demasiado as pessoas para aquilo que eles querem comunicar e escolhem-te, sei lá. Como é muito time consuming, as pessoas, eles preferem fazer outsourcing e faz sentido, essas ferramentas fazem sentido, porque no fundo eu preciso 15 mil de giras para patrocinar a small, para um evento específico, faz sentido. Agora, o marketing de influência é muito mais do que isso. E onde é que eu acho aqui que falha? Essas ferramentas não têm a parte humana, não têm. Então, efetivamente, tu não conheces a pessoa, tu não conheces os gostos dessa pessoa. Tu simplesmente sabes que ela tem um bom perfil, tem um bom estilo de comunicação e vai fazer fit com o teu produto e com a marca que tu tens. Mas mais nada. Mas no Instagram, é como eu digo, somos todos ricos, não é? No Instagram, somos todos vidas duplas e somos todos lindos e perfeitos. Mas não. Meus caros, não sabiam, mas todos nós vamos facetune. Pronto. Entendes? E então, o que me deixa assim um bocadinho preocupada nesta parte de algumas marcas é continuam a investir em pessoas que não fazem sentido, continuam a interessar-se pelos grandes números que vêm nas plataformas, que nem sempre são reais. Ou seja, se a primeira, agora que eles já estão convencidos que eles existem, agora eles têm que se preocupar em escolher quem realmente é importante, quem realmente faz sentido para que o nosso produto seja comunicado ou estar associado. Porque nem todas as pessoas são boas de nós estarmos associados. Se nós na nossa vida diária não nos queremos associar a determinada pessoa, como é que eu tenho uma marca que tem 200 anos e quero-me associar àquela pessoa?